E aí, Alê, vamos lá? Vamos treinar, senhor? Deita aqui, por favor. Dá licença um pouquinho. Segurando o equipamento. Levanta a cabeça. Quando eu falasse saiu, joga a perna. Saiu! Levanta mais. Joelho pra cima, ó. Estamos lá caindo, deu toquinho. Por que tirou a perna de lá, Tânia? Levanta a perna, vai. Tânia, fica aqui, ó. Até a hora que abriu o paraquedas. Se algum momento se mexer, vou fazer assim, ó. Arruma, vamos? Vai, de novo, vamos lá. Vai, Tânia. Mantenha a perna aqui, por favor. Vai, errou. Vamos de novo. Agora joga, joga. Perfeito, fica aqui. Estamos caindo, deu toquinho, abre o braço. Mantenha as pernas lá, tá bom? Pode levantar, vamos lá. Vamos, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL